E agora a gente segue, vamos aqui pra outra tela, porque está ao vivo conosco, direto da redação, ele, Vinícius Sigles, trazendo uma informação, porque agora foi ampliado o teste do pezinho, permitindo inclusive a identificação da toxoplasmose. Traz mais detalhes pra gente, Vinícius. Boa tarde. Boa tarde a você, João. Boa tarde a todo mundo ligado ao nosso Balanço Geral, Criciúma. Bom, a triagem neonatal é conhecida como o famoso teste do pezinho, aquele exame que é fundamental pra essa prevenção, pra esse cuidado com as crianças, que a recomendação inclusive vai ser feito depois de 48 horas do nascimento até 5 dias de vida. Ele agora passa a ser mais completo, passa a contar com 7 patologias que poderão ser avaliadas a partir desse teste, a partir desta coleta de sangue, nos primeiros dias de vida dos bebês agora aqui no estado de Santa Catarina. Lembrando que essas doenças, elas não costumam apresentar uns sintomas no nascimento da criança. E se não forem diagnosticadas, então, prematuramente, elas podem causar sérios danos à saúde, o por isso da importância do teste do pezinho, ainda mais com mais uma patologia que pode ser, então, a partir de agora, passar por esse teste pra ver se essa criança tem ou não. Lembrando que o exame pode ser realizado nas unidades básicas de saúde, nas unidades de atenção primária de saúde, ou nos casos dos bebês que estão, então, hospitalizados, que acabam permanecendo hospitalizados por alguns dias, eles podem também ser realizados aí nos hospitais. Lembrando que o exame, então, de toxoplasmose é realizado nas gestantes durante o pré-natal, só que ela pode, então, contrair essa infecção no decorrer, depois desse exame. Por isso que o teste do pezinho passa a ser tão importante. Lembrando que só no ano passado, só em 2023, em Santa Catarina, o estado realizou mais de 87 mil testes do pezinho. E esse exame é importantíssimo, é oferecido pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, em mais de 1.476 unidades de saúde, nos nossos 295 municípios catarinenses, João. Obrigado, boa informação, área de saúde. Obrigado, Vini. Valeu, esse é o Vinícius Cíclico, conosco ao vivo, direto na redação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.